E ação! Neste canal E assim, no meio de hoje Eu vou falar aqui convosco Convosco, sim, não é com vocês Eu digo sempre com vocês, mas não é com vocês, é convosco Neste vídeo eu vou falar aqui um pouco Sobre o meu canal Como tem sido estes 3 anos E é isso, vamos esclarecer aqui algumas coisas Ah, antes de mais Tu que estás aqui a ver este vídeo hoje ou no outro dia Vai aos comentários e comenta já Parabéns, canal Isaura Martins E bora lá para o vídeo Olha, antes de mais nada quero-vos mostrar aqui Eu queria que este fosse o meu cenário Agora para os meus vídeos, comentem aí em baixo O que é que vocês acham Se vocês gostam mais deste cenário aqui Ou se preferem o cenário que eu costumo ter Que é aqui na minha parte do quarto Aqui deste lado Eu não sei, eu gosto deste porque posso pôr os meus quadros Arranjei estas luzinhas agora aqui Mas no outro eu estou em pé Por isso, não sei Então pessoal Assim, hoje dia 10 de agosto Faz 3 anos que eu postei o meu primeiro vídeo aqui neste canal Mas vocês, assim, os seguidores mais atentos E há mais tempo já Devem dizer Ah, como assim? Eu só comecei a seguir o teu canal em 2016 É impossível teres posto o teu primeiro vídeo em 2015 E... Bom, eu vou contar-vos aqui Vou revelar-vos aqui uma coisa sobre o meu canal Que nenhum de vocês sabem A sério Não é clickbait Vocês viram na miniatura Não é clickbait É uma coisa que vocês não sabem Porque eu nunca tinha contado E pronto, agora como o canal faz 3 anos Eu acho que é a altura de eu contar Assim, só mesmo os meus familiares Assim, é que sabem E vamos lá Assim, a coisa que eu quero vos contar Sobre o canal É que ele é gerenciado Pela Conchito, tá? Conchito é o meu manager E ela obriga-me a gravar vídeo Estou brincando, estou brincando Estou brincando Assim, a coisa que eu queria vos contar Sobre o meu canal é o seguinte O meu canal faz 3 anos hoje Porque, assim Se eu fosse contar O primeiro vídeo Que eu coloquei público No meu canal O meu canal só iria fazer Acho que 2 anos E era lá para setembro Eu comecei o meu canal em 2015 É verdade A postar vídeos privados É verdade Ou seja Os vídeos O primeiro vídeo do canal Que eu acho que é o trailer do canal Aqui O primeiro vídeo público Que eu publiquei aqui Para vocês que estão a ver este vídeo Foi um trailer que eu fiz Mas quando eu postei Esse vídeo público Eu já tinha o meu canal Há 2 anos Ou seja No total O meu canal tem 400 vídeos Ou um pouco mais Ou um pouco menos Para aí Tem 400 vídeos E só acho que 92 É questão públicos É verdade Já confessei O meu canal É muito mais Do que aquilo Que vocês pensam Ou sabem Porque durante 2 anos Eu fiz muitos vídeos Privados Só para a minha família E só para os meus amigos Mais próximos Há montes de vlogs Que vocês nunca viram Há montes de tags Que vocês nunca viram Ou seja São 2 anos de vídeos Que vocês não conhecem Eu comecei mesmo O meu canal Mesmo Foi em 2015 Dia 10 de agosto 2015 Eu gravando A minha rotina De manhã E eu gravei Cerca de 200 e tal vídeos Assim Que vocês nunca Tiveram conhecimento E porquê isto? Porquê Eu ter tantos vídeos privados Que vocês nunca conhecem? Assim Eu comecei o meu canal Com 12 anos Foi em 2015 E nessa altura Eu era muito pequenina Para eu pôr vídeos públicos Na internet É verdade Eu queria gravar vídeos Porque eu sempre tive Uma grande paixão De gravar vídeos Eu queria criar um canal E não sei o que mais Mas nem eu Nem os meus pais Achávamos que eu estava pronta Para eu Pronto Expondo assim À internet Nem eu sabia tão bem Como isso funcionava Então eu tive Dois anos De experiência Assim Com o meu canal Privado Ou seja Eu comemorei Um ano do canal Eu comemorei Os dois anos do canal Sem vocês saberem E o ano passado Ou seja Há um ano Mais ou menos Ou há dois Não sei É que eu comecei A pôr Alguns vídeos públicos Põe um vídeo público E fazia os restos em privado E assim É isso que eu vos queria confessar O meu canal É muito mais do que Aquilo que vocês conhecem E tem muitos vídeos Que vocês nunca viram Pronto É isso Mas o ano passado Eu já com 14 anos Já sei mais ou menos Já sabia mais ou menos Como é que isso funcionava Eu tive a blessing Não é De poder pôr vídeos públicos Sempre foi assim O meu sonho E é verdade Hoje estou aqui Com o meu canal público E é a melhor coisa Uma das melhores coisas Que eu tenho em minha vida Mesmo O meu canal Ter-vos a vocês Seguidores mesmo Verdadeiros Não é Que seguem o meu canal Porque gostaram dos vídeos E seguem-me E assim É maravilhoso O meu canal hoje faz 3 anos E é maravilhoso Nestes 3 anos de canal Um público Ou dois públicos Não sei O que eu queria dizer Era Queria agradecer Os meus Muito 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 Por me acompanharem Quero agradecer A todos vocês Que seguem-me no canal Temos vários Queidores agora Novos Há pouco tempo Estou cheia de calor Meu Deus Mas assim É verdade Eu já estou aqui Neste canal Há 3 anos Mas quero confessar-vos Mais outra coisa Este não é O único canal Que eu já tive Eu antes de ter este canal Tive muitos outros Muitos outros Mesmo Mas eu punho um vídeo E apagava Punho um vídeo E apagava Punho um vídeo E apagava Isto não foi O meu primeiro canal Mas é o que eu já tenho Há mais tempo Que são 3 anos É verdade 3 anos Bom Mas o que interessa É que eu quero agradecer-vos A todos Muito Muito A todos Que mandaram os parabéns Ao canal Eu fiquei muito feliz Estes meses Convos Aqui com seguidores A sério Tem sido muito bom E eu quero muito Continuar o meu canal Mas assim Quero agradecer a todos Vocês Que põem like Que comentam os meus vídeos Que me seguem Nas minhas redes sociais É muito bom Eu sinto muito bem Aqui fazer vídeos Para vocês E assim Como eu tenho pessoas Que me seguem Mesmo de verdade Agora eu estou Assim No meu dia a dia Eu vejo uma coisa Já estou a engenharcar Um vídeo Para gravar para vocês Porque sei que vocês Vêm e gostam E interagem comigo E sei que vale a pena Estar aqui Assim Eu agora Olhando para trás Eu não sei mesmo Como é que eu aguentei 2 anos A fazer vídeos Para ninguém Basicamente Porque Bom Mas agora que eu já Vos confessei Isso que eu queria dizer A sério Era Muito obrigado A todos Que mandaram Parabéns para o meu canal Tá Tem sido incrível Estar aqui A gravar vídeos Para vocês Ter-vos a todos vocês Quero agradecer Muito A todos aqueles Que seguem o meu canal A todos aqueles Que já chegaram aqui Há pouco tempo Que estão aqui Novos Muito bem vindos Quero agradecer A todos os likes A todos os comentários A todas as pessoas Que interagem A todas as pessoas A todos os seguidores Que me seguem Nas minhas redes sociais Já agora vai lá ver Instagram e Musical E tal E 0.Oficial É incrível Ter as pessoas Que nos seguem É verdade É uma sensação Muito boa Mesmo que não sejam muitas Ter pessoas assim Que nós não conhecemos Pessoas que viram Nosso conteúdo E que Sei lá Gostaram do nosso canal É uma sensação Muito, muito, muito boa E Sei lá Vocês têm todos Um lugar muito especial No meu coração Eu não sei mesmo O que dizer Eu não sou muito boa Para dedicatórias Tá Mas assim Quero agradecer muito A todos aqueles Que veem os meus vídeos E gostam mesmo Dos meus vídeos Eu fico muito, muito, muito Feliz com isso E é muito bom Sentirmos o nosso trabalho Recompensado Peço-vos que continuem A acompanhar-me aqui Tá Porque sem vocês Este canal não é nada Por isso eu preciso de vocês Para continuarmos todos aqui Esta família Toda unida O que quer dizer Basicamente é que Eu estou muito feliz Por ter-vos aqui Tá Tenham todos um lugar Muito especial No meu coração Hoje o nosso canal Faz três anos E eu pretendo estar aqui A fazer vídeos Até que me deixem Até que o YouTube Exista Porque é uma coisa Que eu adoro mesmo fazer E eu faço Mesmo por gostar Talvez seja por isso Que eu tenha aguentado Dois anos A fazer vídeos Mesmo sem ninguém ver Porque eu gosto Porque eu gosto mesmo Muito de fazer vídeos E ainda por cima Fazer vídeos E ser pessoas Que nos vejam Que nos aturam Que gostam mesmo de nós Não é? É uma coisa incrível Quero agradecer A cada um de vocês Mesmo Um beijo muito grande Para vocês Assim Eu sei que vocês podem achar Ah não é muito Mas para mim é É incrível ter tantas pessoas Que me seguem Que veem mesmo os meus vídeos Gostam mesmo Daquilo que eu faço Tá? Isso faz-me sentir muito bem Comigo própria E é incrível Cada like que vocês fazem Que vocês clicam É uma coisa incrível E quero agradecer-vos A todos Muito 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 Mais uma vez Ah E deixem aí embaixo Nos comentários Uma coisa muito importante Se vocês querem Que eu faça Reacts A alguns vídeos Privados meus Há muitos Há para aí 200 vídeos 200 ou 300 Não sei Por isso Deixem aí embaixo Nos comentários Se vocês querem Que eu vos mostre Alguns vídeos Antigos meus Então só foi isso Quero agradecer Mais uma vez Muito Estar aqui A gravar vídeos Para vocês Como eu disse É incrível Eu poder estar aqui A falar convosco Saber que tem pessoas Que me ouvem Não é E espero muito Estar daqui a um ano A celebrar os 4 anos Do canal Estar aqui com mais Seguidores Mais pessoas Que gostam dos meus vídeos E é isso E sim pessoal Muito obrigada Mais uma vez Por estarem a ver este vídeo Compartilhem Tragam mais pessoas Aqui para o canal Crescer cada vez mais Para continuarmos todos Estar aqui unidos A gravar vídeos É isso Um beijo para vocês E tchau Então pessoal O vídeo não acabou Tá Agora eu estou editando O vídeo que vocês estão a ver Olhem O vídeo que vocês estão a ver Neste momento Eu estou a editá-lo agora Tá Está aqui um pequeno paradoxo Mas não liguem também aqui Aos olhos borrados Mas o que eu queria dizer era Agora enquanto eu editava O vídeo Agora enquanto eu editava O vídeo que vocês viram agora Eu descobri que acabámos De chegar aos 300 inscritos É verdade O nosso canal Hoje faz 3 anos E chegámos também aos 300 inscritos Que é dupla festa Não é? Quero agradecer muito A todos vocês que se inscreveram Quero agradecer a todos Aqueles seguidores Que ajudaram assim A crescer o canal Assim Há um seguidor nosso Que nos tem ajudado mesmo muito Que Ele comenta em todos os nossos vídeos Que é o Plac and Camembert Acho que é assim o nome Muito obrigada mesmo Por todo o apoio que tens dado E não só eu Todos vocês que veem os meus vídeos Que se inscrevam Que deixem like A minha família Os meus amigos Muito obrigada a todos Que se inscrevem E é isso Um beijo para vocês E tchau E mais obrigada uma vez Agora sim o vídeo acabou